Poli 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 300 Ok.... aberaj e exta abeaBon Olá galerinha do Pão Hoje eu vou mostrar aqui O BTS E os personagens, hoje eu desenhei o Xime da 1 hora, também, também, nossa gente, também eu desenhei o Konki, a Tata e a Koya, todos os personagens que eu fiz. Então, 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 aqui ó, fomos surpreendido, 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 que essa, que ela estava aqui, estava usando, estava usando as orelhas, as orelhas aqui. Então, gente, vamos lá. Nossa, que gosto.